Olha só, segura! Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, rapaziada, rapaziada, pedagra Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Chega na disputa, outro touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai, chamou na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, veja cavalo show, papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai É show, papai, meu cavalo é show, é show, papai Rapaziada aí do garanhão, sou o Rulí Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Vem vencer a representação do Rio Grande do Norte Vem açuero, vem açuero, vem açuero aloteado É a dupla que representa as gêmeas rodas É a turma do Dom Rose, é show, papai Em seguida vem Bruno Barros, vem Félix Barros É a dupla que representa o MW de vaquejada, é a Lourinha de Garra Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai É melhor e é longe, pô! Vou lhe contar uma história De um raqueiro apaixonado do sertão Que vivia no sofrimento Por causa de uma paixão Que para sempre seria seu grande amor E para sempre seria seu bem querer Mas um dia essa morena lhe deixou E o raqueiro começou a sofrer E para sempre seria seu bem E o raqueiro apaixonado do sertão 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 Obrigado. 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 Obrigado.